Eu sou pintor e escultor, tenho trabalhado com a escultura em cerâmica, dado o seu baixo custo e a facilidade do acesso à matéria-prima. As técnicas que eu trabalho são de placa, rolinho, maciço e também a queima é a queima biscoito, que é a queima mais simples que a gente pode fazer dentro de um forno a lenha. E as estéticas que eu exploro são tanto a barroca quanto a naif, para a confecção de imagens de santo e também de elementos do folclore brasileiro. O que me motiva várias vezes a estar trabalhando é a própria manutenção, é preservar técnicas que aprendi com vários artistas. Atualmente também tenho trabalhado com a releitura de obras e elementos da mitologia clássica, como foi o caso desse Narciso, que eu transporto para o momento contemporâneo e assim eu vou trabalhar com ele, em vez de ele se ver, como alguns outros artistas colocavam, se vendo no espelho ou no reflexo sobre um lago, eu vou usar um próprio celular. e assim tem um apelo também de humor, o lúdico e assim a gente põe a cerâmica no contemporâneo.